próprio filho, oh aleluia, não merecíamos meu pai, mas meu Deus a tua graça nos alcançou e nessa noite meu pai, estamos aqui como filhos amados, com os corações agradecidos a ti meu pai com os corações meu Deus, gratos ao Senhor, pelo teu imenso amor, Deus eu sei quero o teu amor, para entender que as flores nunca vão nascer, sem que exista uma semente para oferecer, sua própria vida em troca, por amor quero o teu amor, para ver além do que os meus olhos podem ver que a resposta sempre chega, no amanhecer que a noite nos declara, para receber teu amor, Jesus que a nenhum outro amor eu posso comparar a que faz a minha alma te glorificar quando já não tenho forças para caminhar quando já não tenho forças para caminhar é que faz a minha alma é que faz a minha alma te glorificar eu não vivo Jesus sem o teu amor quero o teu amor para entender para entender que as flores nunca vão nascer sem que exista uma semente para oferecer sua própria vida em troca por amor conhecendo esse amor no seu coração adentro quero o teu amor para ver além do que os meus olhos podem ver que a resposta sempre chega no amanhecer e a noite nos prepara para receber teu amor teu amor Jesus que a nenhum outro amor eu posso comparar é que faz a minha alma te glorificar quando já não tenho forças para caminhar vai ser a sua força vai te levantar esse amor sem fim vai comigo a qualquer lugar que eu possa estar me guardando me livrando me fazendo amar eu não vivo Jesus sem o teu amor e esse amor meu pai que na cruz nos alcançou primeiro e esse amor meu pai que é derramado sobre nós nessa noite e esse amor meu irmão minha irmã que está sobre a sua vida porque ele nos amou ele te amou de tal maneira que deu ofereceu perdoa o seu único o seu Obrigado.